Meu amor, você me dá Programa Talento em Fogo Estilos musicais com ele e ela Ela e ele, Rose Martins, Luiz Verão Luiz Verão e Rose Martins, o Artista em Fogo Um abraço pessoal do Vida e Arte Ah, gostosa é que me bebeu Quem queixou o arte e publicidade O Vida e Arte Do Brasil para o Mundo O último que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Com um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte 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 de cara Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo